Você tá me assistindo em Nossa Casa Viva? E hoje eu vim lembrar que tá rolando o concurso, já faz aí algum tempo. São quatro fraldas, gente, olha só. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas a mãe que ganhar vai poder escolher aí qual a fraldinha que mais gosta. E são quatro fraldas completas. Então, se você ainda não tá participando desse concurso, eu acho que você deveria correr no vídeo aqui abaixo, tem um linkzinho, e assistir o vídeo do concurso, que eu tenho certeza que vale a pena participar. Até porque a causa é muito boa. Hoje eu vim lembrá-los dessa causa. Tem gente que tá participando e tem gente que não tá. Na verdade, tá meio parado o negócio por lá, então eu vim aqui fazer um agito. A família Varão tem um projeto na Angola, que eu vou mostrar pra vocês um pouco mais sobre isso agora. Gente, então, esse é o Projeto Angola da família Varão. Aqui são fotos deles mesmo, tá? Não é foto aí de lugar da internet nem nada. Então, aqui eles contam um pouquinho da história deles. Eles iniciaram essa missão em 2002. E foram algumas vezes aí pra Angola. E estão indo de novo. Então, bem bacana aí o que eles estão fazendo. O que eles já fizeram? Olha só. O Projeto C, que alimenta aí as crianças, recebem elas por períodos, né, extracurricular aí. A aulinha de balé. Que legal, ó. A Deise, professora de balé, bem bacana. Aqui, ó, o projeto já em expansão. Atendendo várias meninas. Meu papo. Ó, a Escolinha de Futebol. E aí, ó, Computação Informática. Ela também ajuda no reforço escolar das crianças. E também ajuda a alfabetização de mães, que eu lembro que ela tinha me contado. E aí também tem um pouco, né, de história de Bíblia, de evangelização, que eles fazem também. Né? Que é bem importante também pra preencher aí o coração deles com alegria. Ó, bem legal. Ah, tem também escolas de profissões, né, aqui, por exemplo, ela ensina no manicure, mas eu sei que ela dá algumas outras informações aí pra elas, né, trabalharem no mercado aí pra mulheres. Então, essa é um pouco da história da família Varão. A Deise aí, ó, ajudando noivas, né, a se maquiarem, a se prepararem pro casamento. a manutenção, né, das casas e também da igreja, lá onde eles ficam, né, o lugar lá onde eles são recebidos. Então, eles falam também um pouquinho da Angola, né? A Angola viveu aí 30 anos de guerra civil e deixou aí alguns problemas na sociedade, né? Então, eles viram a necessidade de estarem com esse projeto lá. Então, aí, eles chamam também se alguém quiser ajudar de alguma forma a família Varão diretamente. Eles têm esse site que eu vou deixar o link aqui abaixo também e que você pode, né, entrar em contato com eles e aí fazer contribuições direto na conta deles também. E, gente, eu criei uma vaquinha, vou deixar o link aqui abaixo também, tá? Que é onde a gente está buscando dois mil reais. Esse é o nosso objetivo aí para estar consertando aí essas duzentas fraldas e quem sabe mais, tá? E aqui também eu já deixei o meu endereço para vocês poderem enviar as fraldas. Aqui abaixo está o meu endereço para enviar as fraldas. E também um pouco aí do vídeo do concurso para quem quiser participar, tá bom? Então é isso aí e bora lá participar, gente. Nem que seja com dois reais será uma ótima contribuição. E aí, gostou? Então vamos lá, nós precisamos arrecadar aí, eu coloquei uma meta, tá? Até dia primeiro de julho. Por quê? Porque a família Varão vai viajar no dia 17 de julho e eu preciso enviar essas fraldas e tudo isso para ela até o dia 17 e se chegar alguma coisa aí até o dia 1º eu ainda preciso consertar nesse meio tempo e enviar para ela. Por que que eu decidi consertar? Bom, a nossa meta é 200 fraldas. O que seria isso? Que está chegando fraldas aí do Brasil inteiro e a gente precisa arrecadar mais e mais e mais fraldas? porque a nossa meta é 200 fraldas e 200 fraldas é bastante coisa e 200 fraldas usadas aquelas fraldas que você usou não gostou por qualquer motivo quando chegar aqui na minha mão eu vou entender qual é o problema dessa fralda e vou consertar para as mãezinhas da Angola então para fazer esses consertos eu também preciso de uma ajuda financeira porque não sai barato eu preciso de pagar a costureira estou querendo comprar pool para fazer isso mas qualquer coisa eu vou comprar plástico mesmo para fazer eu gostaria muito de conseguir comprar o pool porque o pool ele respira mais lá na Angola como vocês devem imaginar é bem calor inclusive a nossa intenção é transformar as fraldas de bolso em capas para ficar mais econômico para as mães lá porque se a gente pensasse em fraldas de bolso nós teríamos que arrecadar muito mais de 200 e seria um grau de dificuldade bem maior então a nossa intenção é transformar tudo em capa e que fique confortável para esses bebês porque a gente não quer deixar eles desconfortáveis a ponto deles desistirem também desse projeto nós queremos que eles gostem e que incluam isso no seu dia a dia porque é bom lembrá-los que na Angola não tem uma coleta de lixo muito menos seletiva enfim é um problema ambiental e social que rola por lá e a gente precisa pensar nisso né então se a gente tem essa tecnologia aqui nas nossas mãos por que não pegar elas e enviar para lá bom como vocês perceberam o projeto da da Deise aí da família varão é um projeto que envolve a igreja e tal tem uma evangelização inclusive por trás mas assim a casa viva ajuda pela causa e não pela religião a gente não tem religião na verdade não somos ateus acreditamos em forças bem maiores que nós mas somos um pouco de cada religião então nós estamos aí se desligando de qualquer fim religioso né e essa família é extremamente abençoada e está com essa imensa ajuda aí da igreja deles que eu também não sei nem que religião que é e que está fazendo esse movimento aí bem bacana bem legal então pessoal eu gostaria de agradecer algumas mães que andaram ajudando muito aí é a Marina Biondo mandou fraldinha pra nós com muito carinho olha gente que delícia um bilhetinho bem carinhoso e as fraldinhas bem arrumadinhas aqui ó Marina as fraldas já estão aqui estão apenas esperando o momento certo pra gente colocar a mão na massa e começar a trabalhar eu espero que até o dia 30 de maio eu já esteja aí com um fundo bacana pra conseguir fazer esse movimento aí de consertar as fraldas então tem ainda um tempo até lá ah e aqui algumas fraldinhas que eu mesma separei algumas capas das minhas aqui que estavam com problema de pool né até separei capa de soft que eu acho que ele vai acabar não indo pra Angola mas tem um projeto rolando aqui no Brasil com uma mãe que é muito graciosa também a Regiane e quem sabe aí a gente vai abrir espaços pra mães aqui do Brasil que também precisam de apoio olha só alguém acordou aqui vai participar junto aí do vídeo então eu ainda vou separar algumas fraldas a mais que eu tenho aqui em casa que eu não gosto muito não tô muito satisfeita e vamos pra mais e aqui são as fraldas da Thalita Thalita também mandou algumas fraldas aí pra nós algumas de soft algumas até RN enfim estão todas separadinhas Thalita muito obrigada a Thalita inclusive tá ajudando com algumas fraldas novas também bem legal da parte dela inclusive já são até capas que ela tá mandando e ela já mandou algumas também direto lá pra Daisy que elas são amigas e aqui é a Carla é a Carla Monique Carla obrigada recebemos as fraldinhas gratidão gostamos muito logo também serão aí preparadas pra enviá-la pra Angola gente é isso então pra quem duvida aí que o projeto é uma coisa séria pode ficar tranquilos que eu não quero arrecadar fundos para mim pela causa mesmo inclusive eu tô botando aí investimentos também pra ajudar essas fraldas que eu coloquei no concurso é também uma forma de chamar atenção pro concurso e eu tô né doando elas são fraldas novas da minha loja então é a intenção mesmo da coisa fluir aí pra esse projeto e quem sabe a gente abrir novos projetos aí que a gente sabe que aqui no Brasil também tem áreas pra atuar e ajudar muita mãe que realmente precisa né e ajudando essas mães a gente vai estar ajudando também o planeta e tornando aí as coisas melhores tem uma mocinha aqui do meu lado que também quer participar vem aqui vamos dar tchau juntos venha então é isso aí sabe como que você pode ajudar se você também tiver isso em dinheiro ou sem fraldas pra doar você pode dar um like nesse vídeo que ele vai aparecer pra mais gente isso é bem legal e mais do que isso quem sabe você pode compartilhar aí nas redes sociais nos grupos de whats e até mesmo de facebook que você conhece que você acredita que tem mães que apoiariam a causa gente a gente precisa arrecadar pouquinho de dinheiro se a gente pensar na proporção de mães aí que existem né ao nosso redor que poderiam ajudar com 10 15 reais e é isso tá então vamos mandar um beijo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto